Maria do Carmo ficou encantada com a TVTEC, principalmente com os cursos e os estúdios. Só que eu quero ganhar uma geladeira dela. Ela participou da visita com a turma do CEMEJA, Centro Municipal de Educação de Jovens e Adultos. Eu fiquei apaixonada. Não imaginava que era assim, com tanta coisa importante que tem aqui dentro. O que mais te chamou a atenção? Tudo, tudo, tudo. Os cursos. Mesmo que eu não faça, eu posso indicar para alguém fazer. Você entendeu? Eu amei, adorei. Sem palavras. A visita do CEMEJA à TVTEC foi uma ideia da professora de arte Nani Vieira, que já fez curso na fundação e não via a hora de apresentar o local para os alunos. E aqui do lado do nosso CEMEJA temos a TVTEC. Então, realmente, somos muito privilegiados por termos essa oportunidade de estar aqui e aprender tanto. Achei um espetáculo. Jamais tinha a noção de como seria. Imaginava simplesmente ser só o trabalho de televisão mesmo. Mas quando eu cheguei e vi que tinha cursos, a amplitude do lugar, a gente não tem a menor noção do que é. Só vindo para ver mesmo. O grupo conheceu todos os espaços e recebeu informações sobre os cursos gratuitos oferecidos pela TVTEC. A visita terminou com um café da tarde. São pessoas que estão frequentando o EJA, essa oportunidade também. E aqui é uma outra oportunidade, é a oportunidade criativa. Eles frequentarem um lugar, um espaço, vamos dizer, que pode aguçar a ideia deles. Pode trazer uma outra oportunidade, um outro olhar para essa questão da criatividade das ideias. Então, a gente fica muito feliz, primeiro, com o equipamento público. Segundo, servindo também as pessoas que estão do nosso lado do EJA. Olha, uma riqueza muito grande, uma satisfação enorme, duas turmas do EJA e faz tempo que eles queriam. E agora a volta das visitas presenciais é que é essa grande oportunidade. Então, se eles estão encantados, nós estamos mais ainda.